Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo eu vou te falar se as fotos que você coloca no só para mim todo mundo pode ver ou quando as fotos somem do nada e você não sabe o que aconteceu, vou te explicar tudo isso nesse vídeo. E lembrando que aqui no canal tem uma playlist chamada Snapchat, onde tem muito, muito vídeo sobre o Snapchat desde a época dos troféus. Quem aí lembra dos troféus do Snapchat? Então tem vídeo lá sobre isso, se você tiver curiosidade, vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha, adivinha, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando para o povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Vamos começar pelo básico, como acessar o só para mim, como colocar foto lá, enfim, vamos lá. Até, vamos para... Eita, meu Deus, desculpa. Vamos para a tela inicial e é aqui que você consegue acessar o só para mim, né? Eu tô aqui na câmera traseira do meu celular e o só para mim ele fica bem aqui nas memórias. Aqui estão todas as suas memórias e para você acessar o só para mim, você rola aqui e tá aqui. Só para mim, você clica e aqui você tem que digitar a sua senha para poder acessar as suas fotos, ok? Mas supondo que você esqueceu essa sua senha, aí para você fazer uma nova senha, você tem que vir aqui em opções e aqui em opções vai ter alterar o código, esqueci meu código. Essas duas funções, alterar o código e esqueci meu código, meio que vai dar quase no mesmo. Como assim? Por exemplo, se você só quer alterar o seu código e você lembra do seu código, você só quer mudar mesmo? Ok, você ainda continua tendo acesso às suas fotos do só para mim, tá? Vai aparecer suas fotos normal, se você só alterar o código. Mas se por acaso você esqueceu o seu código, não lembra mais o seu código e você clica aqui em esqueci meu código, o que vai acontecer? Quando você criar esse novo código, todas as fotos que estavam no só para mim vão ser excluídas. Por que isso acontece? Vamos supor que uma outra pessoa pegou seu celular, essa outra pessoa não sabe o seu código aqui do só para mim e ela clica aqui em esqueci meu código e já faz o novo código. E essa pessoa passa a ter acesso às suas fotos secretas. Vamos supor que você tenha fotos íntimas. Então, por esse motivo, quando você esquece o seu código e clica aqui em esqueci meu código, eles apagam todas as suas fotos, é automaticamente excluído. Quando você esqueceu o seu código e cria um novo, tá certo? Então, elas são excluídas justamente para não cair em mãos erradas. Agora, se você só alterar o seu código, você lembra o código certinho e você só quer mudar, aí as suas fotos vão permanecer normal, tá? Vai lá, todas as suas fotos que você colocar vai aparecer lá normal, tá certo? Só quando você realmente não lembra o código, aí as fotos são excluídas para não cair em mãos erradas, ok? Essa parte aqui, espero que tenha ficado clara, tá bom? E agora, como adicionar uma foto no só para mim? Como é que funciona essa opção? Então, vamos voltar para a câmera. Você bate aí uma foto que você quiser, né? E já tá aqui. Ou vídeo, enfim, tanto faz, tá bom? Eu falei foto só para falar, mas isso pode ser vídeo, enfim. E você coloca aí o que você quiser de coisinha, enfim. Você faz aí a arte no seu snap, ok? Então, quando você terminar de fazer tudo o que você fez, você clica aqui em salvar. Essa foto vai ser salva nas memórias. Vamos voltar para as memórias. Eu vou sair daqui, clicando aqui. Ah, já abriu aqui no só para mim. Aqui. Aqui no snaps, em memórias, fica aqui a sua foto que você salvou. Aí você pressiona em cima dela. Ela vai selecionar. E vai ter aqui essas opções. Editar, favoritar, compartilhar e mais. Você clica em mais. E vai aparecer essas opções. Ocutar snap. Só para mim. Que aí é para você colocar na pasta do só para mim. E tem apagar e criar história. No nosso caso, vamos clicar aqui em só para mim. Aí pergunta se eu tenho certeza que quero mover esse snap para o só para mim. Aí sim, mover. E pronto. Sai daqui das memórias. E vai aqui para o só para mim. Deixa eu digitar minha senha. Pronto. Entrei aqui no meu só para mim. E já está aqui a foto bonitinha. Tá certo? E se você quiser remover essa foto do só para mim, é o mesmo processo. Você seleciona ela. Clica aqui em exibir. Que aí vai voltar para lá. Vai sair daqui e vai voltar para lá. Cliquei aqui em exibir. Ficou vazio porque não tem mais nenhuma. E volta para cá para os snaps. A foto normal. Tá certo? Mas por enquanto eu vou deixar ela lá para me dar de exemplo para vocês. Tá bom? Ok. E as fotos que ficam... Fotos e vídeos, enfim. Que ficam aqui nas memórias. Os meus amigos podem ver? Então, não podem ver. Só você pode ver. O que que acontece? O só para mim, ele é para aquelas fotos, como eu disse, mais íntima. Que você quer esconder. Que não quer que fique a mostra aqui. Mas a pessoa só vai conseguir ver suas memórias se ela pegar o seu celular, entrar no Snapchat e entrar em memórias. Aí ela consegue ter acesso aqui aos seus snaps. Tá certo? Mas aí se a pessoa pegou o seu celular, olhou memórias e veio aqui para o só para mim e não souber a sua senha. Ela não vai conseguir acessar o seu só para mim. Entendeu? Então, o só para mim é para coisas que você não quer que ninguém veja. Mesmo que a pessoa pegue o seu celular ou mesmo que ela invada o seu snap. Não sei. De repente você compartilhou a sua senha do seu snap. Que eu não aconselho nadinha. Mas você compartilhou. Aí você só não compartilha o código do só para mim. Tá certo? Aí a pessoa pode entrar no seu snap, mas não pode acessar o seu só para mim. Porque ela não tem o código, o número de acesso. Tá certo? Então, essas fotos aqui de memórias, tudo, só é você que vê. E a pessoa só vai ter acesso a essas fotos se ela entrar na sua conta do snap ou pegar o seu celular. Tá bom? Então, é a mesma coisa, gente. Se você não consegue ver as memórias dos seus amigos, os seus amigos também não conseguem ver as suas memórias através do snap pela conta que está acessando. Tá certo? Por exemplo, se eu quisesse ver as memórias de algum amigo meu aqui dos snapchats, eu não conseguiria. Porque o snapchat não permite. Agora, se eu entrar com o nome de usuário e a senha da pessoa, aí eu consigo acessar as memórias e ver o que a pessoa guarda. Tá certo? Mas, se não, eu não consigo, tá bom? Uma outra dúvida que pode surgir é que quando você salva aqui uma foto, ela fica salva tanto nas memórias quanto na... Pera aí, vou salvar assim. Quanto na galeria do seu celular. Tá certo? Então, se você sair daqui, ela fica aqui salva nas memórias e também na galeria do celular. Deixa eu ir lá. E também aqui na galeria do seu celular. Ok. Mas se eu apago do meu celular, apaga nas memórias também? Então, não. Mesmo se eu apagar aqui as duas... É... Não, só vou apagar essa da... Não. Vou apagar. Vou deixar essa e vou apagar essa. Só vou apagar essa daqui. Ok? Vou apagar. E vou deixar essa daqui. E se eu for lá no meu Snapchat... Continua aqui salva em memórias. Essa daqui que eu apaguei lá. Mas aqui ainda continua normal. Tá certo? Então, não é apagada. Mesmo se eu for lá e apagar essa outra aqui, ela ainda vai ficar salva aqui no Snap. Vamos voltar lá. Ó, vou apagar aqui. Bonitinho. Apaguei. Voltando. E aqui ainda permanece, tá certo? Mesmo se eu sair e entrar, ainda vai permanecer. Vou sair e entrar. Entrei. Ó, ainda continua aqui bonitinho. Tá certo? É meio como se o Snapchat fizesse um backup dentro do aplicativo das suas fotos que você salvou. Tá certo? Então, mesmo se você apagar do celular, fica salvo aqui no Snapchat. Agora, se você apagar aqui no Snapchat... Vamos ver aqui a opção. Apagar. Apagar. Aí, apaga totalmente, tá? Do seu celular. Apagou nas memórias e apagou na galeria do seu celular, aí a foto some, tá certo? Então, se você quiser guardar alguma coisa só no Snap, você vai e deixa aqui. Ou se não... Enfim, né? Você decide. Eu espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Então, o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. Um big beijo.